E aí, descobriu que isso aqui é um deboche? Licença para repouso à gestante. Fala sério, que repouso? Que repouso? Uma criancinha que berra, 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 né? Que não dorme, não é? Que você tem que olhar pro cocô, se o cocô tá mole, se o cocô tá duro, tem que tá no ponto, porque senão corre pro médico. Ainda mais quando é o primeiro filho, não é não? Quando é o primeiro filho, então, qualquer coisinha, a gente corre. E outra coisa, e tá gestante, por acaso? A criança já nasceu, né? Isso aqui é licença. Aí, o povo lê esse nome e acha que a licença é pra mulher ficar no vidão. Que vidão, minha filha? Que vidão? Vidão nada. Eu lembro que no meu primeiro filho, né? O Breno, hoje com 16 anos. No meu primeiro filho, antes de engravidar, eu tinha todo um planejamento. Ó, vou... Tinha acabado de entrar no serviço público, eu já pensei nisso, né? Que aí, no ano seguinte, eu noivei, casei. Eu disse, não, olha só, falava pro meu marido, ó, só vou engravidar quando eu fizer 5 anos de efetivo exercício. Pra quê? Ó, licença-prêmio, né? Que aí eu vou emendar licença-gestante com férias, com licença-prêmio, vou ficar um ano em casa, se Deus quiser. Ó, aí o meu primeiro filho, olha o Breno, a criança não dormia. A criança não dormia, não gostava de dormir. Meu Deus, eu virei um zumbi, sabe? Minha irmã falou assim, Claudete, o teu olho esqueceu onde é o caminho de abrir. Só fica aqui no meio do caminho. E aí, quando deu o segundo mês, eu assim, meu filho, eu quero voltar a trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar, não quero ficar em casa. Amo o meu filho de paixão. Mas dizer que foi fácil, foi não, né? Aquela criancinha gordinha, gostosinha, delícia. À noite, a criancinha no terror, chorava, 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 chorava e não dormia. Eu levei ele tudo até médico, ninguém descobriu. E ele ficou isso até 3 anos e meio. 3 anos e meio, tá bom, chega de perturbar a minha mãe, vou dormir. Aí foi quando ele melhorou. Então, assim, repouso. Que repouso o quê, criatura? A gente trabalha muito. É que a mãe vira um restaurante ambulante para o bebê, né? É, você vive aqueles meses em função das mamadas, né? Hora da mamada, hora da... Tinha que controlar, tinha que sair correndo, volta correndo. É exatamente isso. No serviço público do Estado, nós tivemos aí uma mudança importante. A licença, na minha época, era de 4 meses. Agora é de 6 meses, né? O período de licença. Ela pode ser concedida a partir do 8º mês. A maioria dos órgãos praticam a partir do nascimento, mas na prova você diz que é a partir do 8º mês gestacional, tá bom? Essa licença de 6 meses, ela é prorrogável no aleitamento, tem que provar, né? Por, no mínimo, mais de 30 dias, estendendo-se até o máximo de 90 dias, ok? A remuneração integral durante todo o tempo. Então, é 6 meses, mais 30, 30, 30, né? O mais 90, tá? É isso, 6 meses, mais 90. É, isso, licença gestante, licença aleitamento. Prorrogável no aleitamento, se tiver amamentando, tá bom? Olha só o que diz as regras do Estatuto sobre o aleitamento. O laudo médico emitido pelo Serviço de Perícia Médica Oficial do Estado, poderá retroagir a sua prorrogação até 15 dias, a partir da data do referido laudo. Vamos entender, muita gente tem dificuldade de entender isso aqui. Olha só. Qual é a regra? Vamos entender a regra primeiro. Você foi no médico, tá doente. Servidor foi no médico, tá doente. Qual é a regra? O médico olhou pro servidor, falou assim, é, servidor, tô vendo que você tá mal, hein? Vou te conceder aí um prazo X pra tratar. Aí o servidor falou assim, ai, doutor, mas olha só, já tem 3 dias que eu não vou trabalhar. Eu tô doente há 3 dias. O médico vai falar o quê pro servidor? Ah, é? E eu sinto muito. Porque eu não posso dizer que você tava doente há 3 dias atrás. Eu sei que você tá doente hoje, você veio aqui só hoje. Não é isso? O laudo médico, ele não retroage, essa é a regra. Ele conta a partir ali da sua emissão. Só que, aleitamento não. Se uma mãe tá amamentando hoje, ela amamentou ontem, com certeza. Por isso, é que, tendo em vista o agendamento de perícia médica oficial, que é demorado mesmo, a gente, todo mundo sabe disso. Aí, o que que se admite? Se reconhece que, às vezes, demora a conseguir uma vaga para a perícia médica, ok? E aí, se faz, se permite que o laudo médico para o aleitamento tenha essa possibilidade de retroagir em até 15 dias. Então, mesmo depois de vencida a licença, a mãezinha tem até 15 dias para conseguir o seu laudo médico. Tá bom? É isso. Quando eu já ingressei, já não tinha mais essa neurose, não. Mas eu, as servidoras antigas me contam que teve uma época de terror desse laudo médico do aleitamento, que as mães, para conseguir esse laudo do aleitamento, tinham que levar as criancinhas de colo, com fome, aí ficava lá do lado de fora do consultório, lá com as crianças, não podia amamentar, as crianças berrando de fome, para poder, quando chegasse lá no médico, olha, ele tá, tô amamentando. Aí que colocava para amamentar. Meio louco isso, né? Mas isso não existe mais, não. Eu espero que não, né? Em caso de atraso injustificado na emissão desse laudo médico, será permitido à servidora provisoriamente permanecer licenciada até o final de ferimento da prorrogação solicitada, a qual deverá retroagir a data do término do período inicial da licença. Então, assim, mesmo, olha, a servidora não conseguiu nem dentro de 15 dias o laudo médico, aquele período de crise de agendamento de perícia médica, né? Aí, o parágrafo segundo, tá, 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 olha, quando você conseguir o laudo de aleitamento, traz aqui que a gente resolve. É isso, tá certo? Se da inspeção ficar constatada simulação do funcionário, não é do funcionário, da funcionária, né? As ausências serão havidas como falta, né? E o fato será comunicado ao órgão de pessoal, né? Ele tá amamentando nada, tá aí, é fraude. Aí danzou. Tá bom? O que mais? Licença para repousa gestante, ou melhor, licença maternidade, né não? Que é bem mais bonito o nome. A servidora pública em gozo de licença maternidade, ou aleitamento materno, será a ela, será concedida imediatamente, após o término das mesmas, licença-prêmio a que tiver direito, mediante requerimento. Isso é muito interessante. Por quê? Olha só, vamos aprender? Vamos ver daqui a pouquinho. Que a licença-prêmio, ela é uma conquista a cada cinco anos de efetivo exercício, três meses para ficar em casa, ok? É um prêmio pela boa frequência, né? Pela frequência, é isso. Enfim. Só que a licença-prêmio, vamos ver, ela é para gozo oportuno. Eu digo que é em agosto. Agosto da administração pública, e aí está difícil desse agosto chegar, entendeu? Eu mesmo estou com... Eu perdi as contas, sabe? Mas eu acho que eu tenho dez meses de licença-prêmio para usufruir. Não consigo, não consigo usufruir minhas licenças-prêmios. Eu tenho aí, eu já conquistei doze meses, eu tenho vinte anos de serviço público. Tenho um ano de licença, eu só consegui usufruir pouquíssimas. Então, perceba, né? É um prêmio que você não consegue muito usufruir. Porque ela depende do mérito administrativo, você adquire a cada cinco anos, usufruir mérito administrativo, conveniência e oportunidade, né? De acordo com o interesse do serviço. Complicou tudo, certo? Aí o que você faz? O que eu quero que você entenda, melhor dizendo? Que nesse caso aqui, deixa de ser uma discricionariedade administrativa, o gozo da licença-prêmio, e passa a ser um direito subjetivo da servidora. Não vai ser o caso, né? Mas, se eu engravido, né? Não vai ser, não vai ser, não vai ser. Ah, já tem dois filhos, tá lindo, ótimo, tô feliz demais. E aí, seis meses de licença-gestante, maternidade, mais três meses de aleitamento, mais todas. Porque, olha só, não é só três meses. Licença a que tiver direito. Imagina, tenho dez meses de licença-prêmios não usufruídas. Pois eu vou usufruir agora. Né não? É exatamente isso que acontece. Fica lá, a servidora, licença-gestante, seis meses. Aleitamento, três meses. Entendeu? Mais a licença-prêmio. Mais o prêmio que tiver direito, tanto que ela tiver. Passa a ser direito subjetivo, basta o seu requerimento. Basta ela fazer o requerimento, direito subjetivo. Tá certo? A servidora, em serviço incompatível, aqui também é a servidora, né? Isso aqui é a servidora. Em serviço incompatível com o seu estado, se aplicará readaptação provisória a partir do quinto mês da gestação até o início da licença. Claro, né? Gestação é doença? Não, não, lógico, graças a Deus que não. Mas tem gestações e gestações. Eu tenho uma amiga, né? Que eu admiro ela demais. Pela força que ela tem. Ela precisa passar os nove, não, mas os oito meses da gestação numa cama. Que a gravidez dela é de altíssimo risco. Então, até pra se deslocar dentro de casa é perigoso, é complicado. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é uma admiração imensa que eu tenho pela régia, né? Olha, isso é mãe. Abdicar, é abrir mão, sabe? É um amor que não se mede. E aí, tem gravidez. Na minha primeira gravidez, eu tava dentro de um cartório, eu era técnica. Nossa, até a véspera. Eu falei assim, tô indo, viu? Amanhã meu filhinho nasce, né? Amanhã não. Meu filho nasceu dia oito de setembro, né? Logo depois de um feriado. Então, assim, olha, depois do feriado meu filho vai nascer. Tchau, tchau. Fiz bom feriado e até... Exatamente. Agora, já na segunda gestação, com a Lilê, a Letícia, ela nasceu em maio, né? 23 de maio. E aí, eu já era oficial de justiça. E eu lembro de abril, aquele mês de abril, foi um calor insuportável, né? Eu já não aguentava mais janeiro, fevereiro, março. Em abril, eu já tava pela estampa, aquele calor não acabava. E quando faltavam uns 20 dias, já no início de maio, pra Lilê nascer, eu tava cumprindo uma andada, eu sentia muitas dores, né? Nas costas, no quadril. E aí, eu tava cumprindo, quando eu olhei o mandado, assim, o endereço, dei de cara com um prédio de cinco andares e um barrigão, porque só tinha barriga. Meus dois filhos nasceram com quatro quilos. 51 centímetros dos dois. Eram bebezões. Mas eu só tinha barriga, eu continuei magra. Dá bem, né? Graças a Deus. E aí, quando eu olhei, assim, pro prédio, um prédio antigão, não tinha elevador, e eu olhei, assim, o apartamento, 500 e alguma coisa. Eu, uau, lá vai eu. Quando eu cheguei no quinto andar, quase que a Letícia nasceu, né? Eu tava, nossa, morrendo já. Aí, ali, eu parti pro MEP, doutor, eu não tenho mais condição, não. Então, ou eu vou pedir uma readaptação, ou eu vou, ou eu só ver aí o que vai fazer comigo. Aí, ele falou assim, não, não quero nem que você volte a trabalhar. Aí, eu, licença. Entendeu? Eu poderia ser já iniciada a licença gestante, mas ele preferiu uma licença médica. Perceba, a partir do quinto mês, já se aplica a readaptação provisória para a servidora. Ok? Readaptação é direito dela. Também, uma outra amiga ficava barrigão num arquivo insalubre, procurando o processo agachada. Não pode, não pode. Tem que saber os seus direitos, servidora. Uma outra observação que só tem no 220, somente, não tem isso no regulamento. Por isso que tem que ler o 220 junto com o regulamento, ok? É o nascimento prematuro, né? Essa regra eu nunca vi em nenhum outro estatuto. Ela é linda, ela tinha que estar em todos os estatutos. Claro que uma criança que nasce de forma prematura precisa de mais atenção de sua mãezinha. Claro! Ó, fato! Então, olha só o que diz aqui. Se a criança nascer prematura, a diferença entre o nascimento prematuro e o termo gestacional, que a lei estabelece como de 37 semanas, será acrescida na licença para repousa gestante. Vamos entender isso? Olha só. O estatuto, ele estabeleceu um termo gestacional. O que é que é isso? Que é de 37 semanas. Isso quer dizer que a criança que nasce com 37 semanas ou mais, ela já está pronta, ela já está madura. Pode. É considerado o nascimento no tempo normal, no tempo adequado, ok? E eu lembro que no Breno, meu primeiro filho, quando eu estava com 36 semanas, eu fiz uma ultra e o médico falou isso para mim. Caldete, olha, seu bebê está maduro, está pronto para nascer. Se ele fosse preciso interromper sua gravidez hoje, não teria problema nenhum com ele. Mas deixa ele aí, engordando, né? E o bichinho fez o serviço dele direitinho. Engordou, vai ser um bebezão. E aí, teve um aluno meu, médico, que falou assim, não, o pulmão não está completo não. Mas, é isso que a lei determina. 37 semanas é um nascimento no tempo adequado. Agora, se o bebê nasce com menos de 37 semanas, como eu sou péssima na matemática, vamos, né? Tô, né? Vamos lá. O nasceu prematuro, prematuro, com 30 semanas, ok? Qual a diferença entre o nascimento prematuro e o termo gestacional? 7 semanas. Esse período, ele vai ser acrescido na licença. Então, a mãezinha vai ter 7 semanas, mais 6 meses, mais 90 dias, se ela amamentar, mais licença, prêmio, a que tiver direito. Só volta quando a criança estiver na universidade, entendeu? É só isso. Esse tempo todinho para ficar com o seu filhotinho, entendeu? Muita gente me pergunta, Claudete, e as férias acumuladas? Servidor não tem direito a emendar, colocar aqui, ó, férias. Olha só. Vamos entender uma coisa. Lembra das férias? As férias, o gozo das férias. Férias é direito ao descanso anual obrigatório. Tem que ter, ok? Agora, quando é que o servidor vai usufruir férias? Quando? Quando é que ele vai usufruir férias, hein? Depende de uma escala estabelecida pela chefia pautada no interesse do serviço. Poxa, Claudete, mas custa o chefe dar logo as férias para essa servidora continuar mais um mês aí com o seu filhote? Pois é, eu também acho que não. Mas a servidora pode exigir isso? Não, não pode. Ela pode exigir a licença-prêmio, porque está na lei, dizendo que vai emendar a licença que ela tiver direito. Ela pode exigir. Agora, férias, ela não tem como exigir. Pode o chefe conceder. A maioria concede. Tá bom? Ok? Então, é interessante essa regra do prematuro, né? É linda. Perfeita. Então, todo mundo devia copiar essa regra. Vamos mudar. Uma outra licença. Agora, a licença para acompanhar o cônjuge. Eu deixo sempre vermelhinho, porque essa aqui é uma licença, que eu chamo de licença do amor. É, férias. Vai viver só de amor. Sem remuneração. Nenhum tostão no bolso. E tem que amar muito. Sabe por quê? Porque lá no regime previdenciário, se exige a contraprestação. Tem que continuar pagando a previdência. E paga o seu, a sua cota, a sua prestação, como é que fala? Fugiu. A sua contribuição previdenciária, que é de 11%. E mais a patronal, a do Estado, que é de 22%. Ou seja, qualquer licença sem remuneração, tem que continuar pagando a previdência. 33%. É a hora que você acha que está ganhando muito. Dói 33%, não é não? Continuar pagando sem receber? É isso. Sem remuneração. Licença do amor. Vai viver de amor. Essa licença, ela foi criada para manter a unidade familiar. Olha, a pessoa vê, ó, o meu amado, minha amada foi pra longe, eu tenho que acompanhar. É isso. Pode? Pode. Pode. Agora, eu não vou bancar isso. O interessante é o seguinte, você continua com o vínculo funcional. Ok? Continua com o vínculo funcional. Você não perdeu o cargo. Você só deixa de receber esse cargo. Quando você voltar, você volta a exercer esse cargo. Entendeu? Certo? Essa licença, ela tem uma esquisitice, quer dizer, um conflito entre o estatuto e o seu regulamento. A regra é isso aqui. Quem é que tem direito a usufruir licença para acompanhar o cônjuge? Aquele servidor, aquela servidora que teve o cônjuge eleito para o Congresso Nacional ou cujo cônjuge foi enviado ex-ofício, grifa isso, ex-ofício, ou seja, ele não pediu, o cônjuge não provocou, tá? E aí ele foi servir em outro ponto do território, se ele for, né, militar, servidor civil ou até empregado em empresa estatal ou particular. Qual é o absurdo dessa redação aqui? Imagino, eu te pergunto o seguinte, o servidor está casado, né, ou a servidora está casada e o seu cônjuge foi eleito presidente da república. Olha isso. Servidora, servidora, o cônjuge eleito presidente da república. Pode usufruir essa licença para acompanhar o cônjuge? Pelo estatuto, não. Isso não é loucura? Meu Deus do céu! E pior que essa redação é a mais recente. Por que que não? Porque está dizendo Congresso Nacional. Congresso Nacional é o legislativo federal. Excluiu cônjuge eleito para governador, deputado estadual, vereador não faz diferença, né, nem prefeito. Presidente da república, não é louco isso? Agora imagina, o servidor, tem lá o cônjuge eleito presidente da república, não pode acompanhar ele para Brasília, né? Agora, o servidor é casado lá e o seu cônjuge é funcionário da Casa Bahia. Aí a Casa Bahia transferiu ele lá para Brasília. Aí esse pode sufrir licença. Não faz sentido, mas é assim que está escrito, tá bom? Essa licença não tem prazo, só tem uma exigência. De dois em dois anos tem que renovar o pedido. Essa licença não tem prazo. Ué, pode ficar lá, sei lá, 20 anos, 30 anos, pode ficar lá 15 anos acompanhando o servidor, e o cargo está ocupado? Tá, está ocupado. Não pode preencher porque o cargo é do servidor. É isso. Só tem que renovar o pedido de dois em dois anos. Agora, olha lá o que eu falei para você. Atente para isso. A redação de 1984, que é a mais recente, já que o estatuto é de 75, regulamento de 79, é essa aqui. É a licença, sem vencimento, para acompanhar o cônjuge eleito para Congresso Nacional, mandado servir em outra localidade, se militar, servidor público ou convívio com empregatismo em empresa estadual particular. Esse aqui é o estatuto, decreto-lei de 120, com redação de 84. A redação de 79, que está lá no artigo 125, essa redação está tacitamente revogada pelo 1905, entendeu? Que dizia, o funcionário casado, que já está ruim, casado, né? Mas tudo bem, né? O funcionário casado terá direito à licença sem vencimento quando se cônjuge fosse, se o seu cônjuge, a redação também está péssima, for exercer mandato eletivo, perfeito, mandato eletivo, não é Congresso Nacional, sendo militar, ou sendo militar o servidor da administração direta da autarquia ou empresa pública de sociedade economia mista, fundação, mandar servir ex-office em outro ponto, território estadual, nacional e exterior. Ou seja, a redação que estava, estava perfeita, sei lá porquê, foram mexer nisso. Eu tenho a impressão que no Brasil, infelizmente, tudo é no jeitinho, não é? Quiseram incluir essa empresa particular para atender alguém, né? E aí fizeram essa redação horrorosa, quando que a redação anterior estava perfeita, né? Fava bem melhor. Então, cuidado, né? O que está valendo é o artigo 19, 5, que tem redação mais recente. Cuidado com isso. Tá bom? Detalhe, observações. Vamos entender isso aqui. Olha só. Como assim? Existindo órgão estadual no local. Aí o servidor nele será lotado, havendo claro. O que é isso? Hein? Aqui é uma remoção. Remoção. Só que a gente está falando de quê? De, hein? De serviço público do Estado do Rio de Janeiro. Como assim órgão estadual no local? Fora do Estado do Rio de Janeiro é praticamente impossível. Não é isso? Qual lugar do Brasil que tem um órgão do Estado do Rio de Janeiro fora do Estado? Eu só conheço um. Que é em Brasília, que tem a unidade da Procuradoria Geral do Estado. Para defender os processos onde o Estado do Rio de Janeiro é parte, lá em Brasília, nos tribunais superiores. Certo? Ok? Aí, tá. Dá para ir. Servidor da Procuradoria Geral do Estado. Mas, nos outros casos, não tem. Mas, vai que aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo, né? Vai para o interior do Rio. Aí, se existe órgão estadual lá naquele local onde o cônjuge do servidor foi, ele, em vez de usufruir essa licença, ele tem direito a uma remoção. Ok? Aí, ele vai ser lotado. Quando fala assim que vai ser lotado, havendo claro, é claro na lotação. Eu não já expliquei para você que todo órgão que é criado, tem ali uma previsão legislativa de preenchimento desse órgão? Ó, aqui vai ter um diretor, vai ter 10 técnicos, 15 analistas. Não é assim? Aí, olha, está indo ali um técnico, o cônjuge foi removido, foi transferido para aquele local. Aí, tá, tudo bem? Tem uma vaga aqui para você. Então, pronto. Você está lotado nesse novo órgão. Isso aqui é remoção, independente do interesse da administração pública. E a jurisprudência já afirmou o entendimento que, nesse caso aqui, é direito subjetivo. Porque, assim, a remoção voluntária do servidor, a regra qual é? É, depende do interesse da administração pública. Mas, quando ocorrer que o cônjuge do servidor é removido para aquele local, para o servidor acompanhá-lo, e diz, olha só, a administração, meu cônjuge foi mandado servir em outro ponto, lá nesse outro ponto do território. Existe um órgão do Estado, eu quero trabalhar lá. Aí, a autoridade vai verificar se tem vaga na lotação e pronto, conseguiu. Agora, ó, não tem mais vaga, não. Não tem vaga de técnico, não. Os dez técnicos que a lei já fez previsão para existir já estão lá trabalhando. Mesmo assim, o servidor vai. Por quê? Aí vai ser uma situação, né, excepcional. Ele não vai ser lotado no órgão, mas é dada a permissão para o exercício. Ele vem como excedente. Excedente, ok? Ele vai ser o décimo primeiro técnico, porque foi dada a permissão. O bom é que ele trabalha e que ele recebe. Melhor, né? Fim da causa. Ó, o cônjuge do servidor já acabou a sua missão, já cumpriu o seu mandato no Congresso. E agora? O servidor tem 30 dias para reassumir o seu cargo. Poderá o servidor reassumir a qualquer tempo, exigindo-se aí dois anos para novo pedido. Salvo se os cônjuge for transferido ex-oficio novamente, ok? Então, olha só. Se o servidor... Eu fico imaginando aqui, sabe o quê? Aquele casal tapas e beijos. Imagina, o servidor brigou, foi acompanhar o cônjuge, né? É licença do amor, foi viver só de amor, sem remuneração, não foi isso? Sem nenhum tostão. Aí chegou lá, aí... Ah, não dá para viver esse não. Brigou. Ah, quer saber? Eu vou ficar mais com você aqui não. Fui. Posso voltar a qualquer tempo? Aí volta. Pode? Pode. O Rio de Janeiro está aqui te esperando de braços abertos, né? Só que bateu saudade, sabe o que é, né? Briga de casal, né? A gente briga, daqui a pouco está bem, graças a Deus. E aí... Ai, não, quero voltar lá para o meu amado. Dois anos namorando pelo Skype, não é não? É. É o jeito. A não ser que o cônjuge seja de novo transferido ex-ofício, hein? Se o cônjuge pediu, não sou. Tem que ser ex-ofício. Uma colega viveu a seguinte situação. Ela... O esposo dela fez um concurso para um novo... Para um outro estado. Ok? Aí, ela pediu para... Essa licença, para acompanhar o cônjuge. Porque o esposo dela fez concurso lá para Minas, conseguiu e foi, né? Ela falou, e agora? Como é que eu vou fazer? Minha família, como é que fica? Aí ela pediu licença para acompanhar o cônjuge. Conseguiu o deferimento? Não. Porque o marido provocou a ida, né? Aí o que ela fez? Ela tentou licença para dar interesse particular. Não conseguiu. Aí ela veio e pediu o zonirazão, né? O amor que prevalece. Mas a bichinha, né? Lembra que eu falei para você? Concurso público, se eu não falei, estou falando. Concurso público, você faz até ser feliz. Se é esse o caminho que você procurou. Se você... Se essa é a sua decisão. Ela fez concurso lá para Minas. Hoje é oficial de justiça lá em Minas. Fera. Não é não? É. Selma. Exemplo também. Exemplo. Foi na garra. Foi lá, pediu a zonirazão daqui, fez concurso para lá e conseguiu. É fácil? Lógico que não. Né? As pessoas têm essa mania. Nossa, que sorte. Sorte nada. Esforço. Luta. Trabalho. Entendeu? Coisa de quem quer, de verdade. Você quer. Você vai conquistar o seu cargo. Mas tem que querer. Querer significa enfrentar os obstáculos. Querer significa ser criativo nas dificuldades. Porque ser criativo na maré mansa é fácil. Quero ver ser criativo nas dificuldades. E encarar essas dificuldades com um sorriso, com um bom humor. Porque se encarar as dificuldades com um bom humor, elas aumentam, elas crescem, elas te engolem. Entendeu? Tem um momento de fraqueza? Claro que tem. Todo mundo tem o seu momento, o seu dia do choro, né? Tem isso, isso é normal. Só que é um dia só. O resto da semana, o resto do mês, ele tem que ser de coragem. Tá certo? Ok? Olha só. A gente continua o nosso bate... Ah, não. Deixa eu falar disso aqui primeiro. O artigo 128 é um artigo inconstitucional. Porque, olha só o que está escrito aqui. Aplicável essa licença para acompanhar o cônjuge? Aos servidores que vivam maritalmente por mais de cinco anos, desde que haja impedimento legal ao casamento. Quer dizer, isso aqui. Quem são esses aqui? É a união estável, né? São os companheiros. Pô, em 1979, era obrigado a casar, filho. É. Então, ó, você quer tirar a licença para acompanhar o seu cônjuge? Então, você tem que ser cônjuge. Companheiro não tem direito. Ah, mas eu não quero casar. Então, você não vai ter a licença. Porque está dizendo o seguinte aqui, ó. Não basta ter mais de cinco anos de convivência. Tem que ter impedimento legal ao casamento. Senão, tem que casar. Era obrigado a casar. Claro, a Constituição de 88, ela vem reconhecer a união estável, né? Como união de pessoas de sexo distintos, que é reconhecida como união duradoura, com ânimo de constituição de família. E, mais recentemente, também vem sendo reconhecida pelas leis esparsas a parceria homoafetiva, ok? É inconstitucional? É. Mas eu posso riscar? Não, não pode, porque às vezes o examinador coloca lá nos termos do regulamento estatutário, o companheiro tem direito à licença para acompanhar o cônjuge? Não, tem. A não ser que viva maritalmente por mais de cinco anos e ainda haja o impedimento ao casamento. Tá bom? Tá certo? Então, tem que dizer, tem que tomar cuidado com isso. Não, isso não vem sendo cobrado em prova, mas pode ser. Tá certo? Olha só, no próximo vídeo, no próximo bloco, vou falar da licença-prêmio que aqui no Estado a gente tem. É, no Federal acabou. Mas a gente tem, graças a Deus. Não tá muito fácil de usufruir, não, mas, né, é um direito. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu falo disso. Tchau. 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 Tchau.